Pessoal, segunda parte, olha aí, segunda parte, traz alegria, ó, vamos lá. Tudo bem, o salvo de frente, tudo bem, agora eu vou te pedir as duas minerasas pra completar o seu de fato. Agora eu vou te pedir as duas minerasas, vamos lá. Aqui, ó, eu te pedir as duas minerasas aqui, se você quiser fazer um perfeito, vamos lá. Aí a gente consegue ver uma esmolquia, ó. Tá, olha só, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que tomar cuidado pra não ir nessas bolas nem mesmo, toma muito cuidado. Então, aí vem cá, eu vou conseguir perfeito pra você ver como é que é. Então, vamos terminar esse vídeo. Vamos seguir logo a Esmeralda. Acho que é... O mineral já é... Tá quieto. Tá, deixa eu ver ele. Sei lá, vai. Óbvio mesmo. Eu te decolava a corda de mineral, você vai te falar pra eu ver que ele. Então... O que é rápido mesmo? Como você nunca diz o meu mineral, né? Consegui! Fiz uma construção do Nulo! Vou dar aulinha! Então, pessoal! Esse jogo é o YouTube. Vou mostrar lá pra vocês no site, lá, tá? Vamos aí. Aí, ó. Angel Isley. É a Ilha dos Anjos. E se for destruído, pelo robôzinho do Toreg, aquele bigodudo que eu vejo ali, eu vou acabar com aquele bigodudo, meu. É dizão, aquele bigodudo vai sofrer, irmão. Vai sofrer muito pelo amor dessas atas. Mas antes eu tenho que estar nessa casa, né? Ah, porque você não está se interessando, irmão? Não, não, não. Não, deixa eu tirar o que ele voltar. Ó, que tem, gente? Aperta aéreo, o que ele pula? E aperta aéreo de novo? O que ele carrega o plano? Tá se dá, irmão. Isso é muito mal. Não, não, não. Ah, tem que pegar uma vôlei desse jeito. Não é bonito. Olha só, deixa eu trazer isso. Dá pra conseguir a erótica. Ah, é isso, é isso. Não, não. Ah, é, irmão. Não, 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 não. Não, 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 não. É muito feio, irmão. É muito feio com esse bigode. Vamos. Já com o bigode, tá vendo? Eu tenho um... Eu tenho um... Minhaана ganha de um bigode do mundo. Meu, minha, eu não fez doendo o mundo. Meu... Sem obrigada. is a culpa, bagulha, isso aqui é tão bom. Trato pessoal. Muito bom, voltamos aí, muito mais rápido para sair, sai, eu vou ter que perder o bagulho, então, deixa eu aproveitar ele um pouquinho, aproveitar o centro da treinabilidade para poder escrever algumas áreas, vamos ver a luz, vamos lá, mas vamos lá, mais uma parte secreta, Eu adoro com a musica. Eu adoro com a musica. Não, eu adoro isso. Que foi isso? Foi pra outro lugar. Eu não vou ficar de perfeita. Ah, não. Ah, não. Oh, não. Eu não vou ficar de perfeita. Eu vou, vou direto. Eu tô bem... Eu tô bem... Pior de coisa. Ó. Eu tenho certeza, mano. Ah, mano. Eu tenho certeza. A primeira coisa que você queria que é azul, mano. Com certeza. Eu não lembro que tem azul, mas é uma azul. Eu tenho certeza. Eu posso passar do peixe, filho. E aí, meu filho. E aí, meu filho. Aê. Tô conseguindo. Aê. Tô conseguindo. Tem uma parte daquilo que dá pra conseguir bastante argola, mano. Está argola ou não, mano? Exato. Vai. Aqui, ó. Se você vai com o fone aqui de tudo, você vai conseguir muito argônio. Ah, meu fone. Mostra do que você é capaz. Mas eu não sou com paciente. Viu? Acertei, tio. Acertei. Era um azul. Azul. Olha lá. Já não é mais um triângulo. Até aqui, olha. Agora eu sei a cor da esmeralda, gente. Agora eu sei. Eu não sei, não. Eu não me lembro. Mano, vocês acham que tem, mas não tem a esmeralda amarela. Não tem. Eu já procurei. A esmeralda amarela, mas não tem. Então, mano, vou continuar logo e esquece esse negócio aqui. Olha, isso que é de vida, mano. Isso que é de vida! Que massa! Ai! Mano, eu dei tudo certo, pai. Mas vai, vai, louco, vai. Vamos embora que eu quero terminar logo... Que eu quero terminar logo... É... Que eu vou acabar com ele, meu irmão. Não, mano. Mas vamos, mano. Destruiu essa mulher todinha, meu irmão. Ok, vamos, vamos. Ah, filho. Acabou acertando a bomba dele. Falei. Faz aí, filho. Isso, pô. Mano. Deve ter que matar o seu entretenimento. Tipo... Se quiser, é preciso tirar mais velho, velho. Eu tinha uma fonte de velho aqui, filho. Aquele bigode do mais velho, mano. Mas... Mano, me mataram os árvores, velho. Esse bigode do mais velho, velho. Ó, vem aqui. E... Pronto. Pronto. Desculpa, filho. Pronto. Nele... Você tá começando ali, volta. O que vai ficar tão triste, por amor, disseверqueira? Desculpa. Ele morre, né? Morre. Morre, bigode do desinado. Isso é que eu lanjue. Carlinho. Tá contindo. Aê, 2016. E aí, pessoal, você vai chegar na segunda parte, ó. Ó. O quê? Não, não faça isso. Não.